Deixa eu mostrar agora o garotinho que tá na fila 3 anos pra fazer um exame que pode evitar que ele tenha convulsões diárias. Você ficar 3 anos na fila pra conseguir um exame é muito pra minha cabeça, hein? E o pior, os remédios que o garoto toma podem até piorar o estado de saúde dele. Dá pra acreditar num negócio desse? Ele tá fazendo, ele precisa do exame, o exame não sai, o remédio não tá ajudando. O que que ele faz, esse garoto? Poxa, será que ninguém pode ver o lado dele? A Record entrou agora no caso, vamos assistir a reportagem. Marinalda já não sabe o que fazer. Eu tô no limite, alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou deixar meu filho morrer? Ela é mãe de Carlos Eduardo, um garotinho muito especial de 10 anos, que tem limitações graves por ser portador de paralisia cerebral. Ele operou do coração, ele tinha um sopro e teve duas paradas cardíacas depois da cirurgia, faltou oxigênio no cérebro, né? Resultado, Carlinhos ficou com dificuldades para andar, falar e enxergar. Acreditando que aqui em São Paulo ela teria um tratamento adequado pro filho, Marinalda se mudou com a família do Piauí. Mas desde que chegou aqui, há mais de 3 anos, nenhum exame ela conseguiu marcar. Tem que sedar, sedação. Pra sedar, tem que sedar. Aí diz que tem que ser no hospital, que o doutor tem que sedar ele. Nunca tem vaga, nunca tem vaga. Sem o exame, os médicos não conseguem, segundo a mãe, tratar o garoto de forma adequada. A unidade de policlínica que Marinalda traz o filho e aguarda pelo exame desde 2014 é essa aqui, ó, que fica em Osasco. A nossa equipe entrou em contato com o setor responsável pra entender o porquê de tanta demora. E o que ouvimos não foi nada animador. A situação é muito difícil. O exame que Carlos Eduardo precisa fazer só está disponível uma vez por mês. E o número de pacientes que também estão nesta mesma fila é infinitamente maior. A atendente até parece solidária diante do drama, mas sabe que nada pode fazer. Esse é um exame que é complicado, porque a gente depende de vaga do Estado, entendeu? E o Estado nos fornece uma vaga por mês desse exame. Então é complicado isso. Por isso que demora o agendamento do exame, entendeu? Para entender melhor os prejuízos que Carlos Eduardo está tendo por não conseguir fazer o exame de eletroencefalograma, consultamos um neuropediatra. E o que ouvimos é ainda mais revoltante. A criança, além de estar sendo prejudicada por não ter feito o procedimento, também está sendo medicada de forma errada. Os medicamentos que os médicos do SUS passaram podem até piorar o quadro do garoto. Alguns medicamentos que podem ter efeitos colaterais, principalmente a longo prazo, que é o caso do próprio fenobarbital, do gardenal, a gente procura evitar a utilização desses medicamentos para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Marinalda implora por ajuda. Não estou pedindo nada, estou pedindo o que eu tenho direito. Meu filho tem direito, né? É isso que eu estou pedindo. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que já agendou para o próximo dia 29 uma consulta no Hospital Infantil Cândido Fontoura com um especialista em oftalmologia. Já a Prefeitura de Osasco afirma que a fila de espera aumentou nos últimos anos por falta de profissionais, uma vez que há muitos anos não é realizado um concurso público. Por isso está encaminhando os pacientes para os hospitais estaduais. Então, por favor, o pessoal de Osasco realiza um concurso público e comece a ajudar a população. O pessoal de Osasco recebeu uma carta ontem de um cidadão que está com problema de cardíaco. Sabe quando marcaram ontem a consulta para ele? No dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. Ele está com problema cardíaco sério. Então, o pessoal de Osasco sumiu agora, a Prefeitura? Então, por favor, dá uma geral aí para salvar a população de Osasco que precisa de saúde.